Eu uso óculos no chão porque elas querem minha alma Queimei mais um pneu pra minha cama Vários olhares querendo um pedacinho de mim E eu só tô na pista pra jogar essa teinha E aí, Sonic! E aí, amigalã? Tudo e você? Por um acaso você tá parecendo um matuê Cantando na Rede Globo, você viu? Lógico, ele cantando Kennedy, na casa do Romário Eu achei muito lindo, eu adoro matuê Tô surfando, alguma parte tá surfando Sim, olha só, você tá vindo ali naquele carro Que tem uma moça muito bonita, Sonic E eu estou doida pra arrumar uma namorada hoje Caraca, mas é desse jeito que é uma namorada Ela tá batendo a piscina, ela é desaforada Sai desse carro, moça, pariu Sai, e... Aonde que você viu bonita aqui? Sonic, fica na paz, meu brother Deixa eu ver a moça, é a Mary Jane, não? Hum, eu acho que é Mary Jane depois de levar um soco Mary Jane, levanta a Mary Jane Calma, 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 está tudo bem Está tudo bem, está tudo bem E galera, Sonic Notas E amigos da vizinhança Hoje nós iremos para arrumar uma namorada Homem-Aranha, ficou muito engraçado você pulando com seus braços abertos Sonic, você viu que eu comprei um carrão pra chamar a atenção de mulheres? Ah, parece minha BMW Ei, Homem-Aranha, nós vamos hoje arrumar uma namorada Sim, Sonic Nós podemos arrumar uma namorada hoje Porque eu estou cansado de ser solteiro e ter que ir em shows do Xamã Pegar uma menina de 30 anos Homem-Aranha, pelo amor de Deus, Homem-Aranha Você fica explanando o meu sonho Sonic, mas eu vou te mandar real Eu gosto de loiras, eu queria namorar a Gwen Ela é loura, tem 30 anos e adora um xamãzinho E é crente, ou seja, um bom partido Olha, Homem-Aranha Nossa, esse carro está comaciando Eu acho que... Uau Eu acho que ele está quebrado Será que ele está broken? Broken Heaven? I think... Broken Heaven é Roblox, pô Ah, entendi Então, vamos arrumar uma namorada? Vamos Para a gente arrumar uma namorada, a gente tem que... Não! A gente vai ter que ir na balada Na balada? Não, pode ser uma balada parecida com a festa do Xamã, né? É, mas na balada a gente só vai encontrar mulheres Que não estão nem aí para a gente Que só querem beijar a gente Ah, Homem-Aranha Mas aí é legal Vai que a gente encontra uma mulher legal lá Acho que é meio difícil Mulher de balada é... Eu vou tentar, vamos lá Aqui, ó É aqui o bar Olha Homem-Aranha, eu não estou gostando desse vídeo Eu estou amando esse vídeo Meus amigos da vizinhança Vão deixando o seu joinha Se inscreve no canal do Homem-Aranha e do Sonic Porque aqui nós temos aventuras diárias Para preencher o dia e a vida de vocês Tamo junto, pessoal Homem-Aranha, agora eu fiquei com medo E se pessoas assistirem esse vídeo de alguma forma? Sonic, tem que ser muito idiota para assistir um vídeo desses Não, Homem-Aranha, como assim? Não, pessoas mais velhas não fazem sentido assistir vídeo do Homem-Aranha e da amiguinha Sonic, ué Ah, entendi Nossos vídeos são para nossos amiguinhos mais novos Homem-Aranha, agora eu fiquei com... eu fiquei com a Homem-Aranha Sonic, aqui tem algo que é o meu sonho O quê? Um PC gamer com RGB, parece o do López e Rafa... Ah, que bonito, será que é o meu sonho daqui? Ah, meu Deus... é muito incrível... Amandinha... Amandinha... não, isso aqui é um bicho feio, é um monstro... Olha, meu sonho, que incrível... A monstra... Ah... Olha... Ah, quantos rapos que ele tem... Que rabão, moça... Ai, ai, Sonic... É, você está batendo na porta Ah... Os amiguinhos, cuidado ao descerem as escadas É, peraí... Eu não estou conseguindo... Ai, eu estou conseguindo passar... Ai, cabeia caindo Tá, Sonic, eu acho que aqui a gente já está na balada Vamos pegar a lanterna para procurar as garotas Vamos 3, 2, 1... Uau, Sonic Agora temos que achar a garota que se parece mais com a gente Você está ouvindo o batidão? Aham Eu não estou ouvindo o batidão nenhum Ai, meu Deus, eu vou lá falar com o DJ A carrasta Deixa eu falar com ele O DJ, toca uma música aí Ah, elas estão dançando... Olha só Será que ele vai tocar? Eu achei que você ia dar um jeito para ele tocar com a sua teia Mas deixa que eu boto aqui Ah, eu ia dar um jeito, mas eu não achei nada incrível aqui O funk Deixa eu ver Pera Meu Deus, eu tenho a casa É o Matuê Ah, incrível Olha só, estou dançando com essa novinha aqui Acho que ela faz o meu tipo Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Pronto Mas por que parou a música? Cadê a gatinha? Aqui, ó Ah Ela parece a minha tia Acho ela maravilhosa Essa daí é bem musculosa Musculosa Mas de mulheres fortes e empoderadas Dá licença, minha filha Ih, ela nem caiu Não Olha aqui Ih, essa loirinha aqui é teu tipo, hein Deixa eu ver Uau Meu Deus Calma, amor Ela ficou impressionada quando eu cheguei Vai, desenrola Desenrola aí no canto Eu achei uma bem parecida comigo aqui, ó Ai, meu Deus Gatinha Aqui tá um cheiro ruim, né Eu até te beijaria se não tivesse com esse cheiro ruim de... Não, né Uma cidreira Ai, gatinha É... Você tem o cabelo rosa, né E aqui... Por que você me beija logo? Ah, então tá Quantos anos você tem? Ai, eu não tenho Ai, calma Me leva pra casa de BN Ai, eu já não tenho Eu já não tenho Calma, agora que o xamã chegou Dois anos atrasado Calma, amor Ô, Sonic tá me atrapalhando Não, Sonic Sonic, para de bater no Sonic Para, Sonic A gente tem que parar com isso, homem aninha Agora que o xamã atrasou duas horas Agora que ele tá cantando Vambora que eu te levo pra casa, meu Deus do céu Vem, me sai, me sai Vamos, vamos, vamos Tchau, M1, vamos também Eu vou arrumar uma namorada aqui, minha aranha Eu vou arrumar uma namorada, pessoal Eu também vou arrumar uma namorada Ai, que, que, ó Ai Ô, minha aranha, você tá jogando bomba Ô, minha aranha, você tá maluco? Não Aham Pronto, vamos jogar Eu vou arrumar uma namorada também, minha aranha Bora pegar esse unicórnio aqui Aham Sonic, eu acho que a nossa aventura foi a mão das melhores do nosso canal Sim Ah, eu acho que é, mais ou menos Pessoal, o que que vocês acharam da nossa aventura? Hoje, o homem aninha arrumou uma namorada no show do xamã Aqui nos mundos do GTA 5 Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha E eu prefiro mais velhas e mais experientes agora Ai, minha aranha, fala com isso, minha aranha Eu vou editar no seu vídeo Eu amo 30 anos Tchau, pessoal Tchau, galera Beijo Uhul